E salve galerinha, estou trazendo mais um vídeo aqui no canal para vocês para mostrar as melhores formações do eFootball 2024 e as mais usadas aí, meta ultimamente aí no game então galera, se você já chegou nesse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal ativa o sininho de notificação, compartilha e é nós, estamos juntos então vamos mostrar aqui agora as formações, já lembrando desde já que dessas formações que eu vou mostrar agora aqui no vídeo, eu já usei a maioria delas e como você pode ver, eu jogo aqui de contra-ataque e serve para contra-ataque rápido, eu não sei nas outras funções mas contra-ataque e contra-ataque rápido para quem joga, elas funcionam bem a primeira já é essa que já está aqui, uma 4-3-1-2 essa aqui eu joguei bastante com ela, vamos mostrar outra aqui vamos mudar aqui de posição Neymar, vamos trazer aqui mais aqui para a esquerda trouxe um papil mais só perto, deixei ele aqui e essas com 3 mates também, vocês podem estar jogando aí, 3 mates deixa eu botar o Camavinga aqui, Camavinga de meio MLG também, meio de ligação pode botar ele de volante se vocês preferirem para ajudar ali na marcação, a zaga ali para deixar o meio um pouco mais compacto, mais um pouco fechado mudou aqui com 3, De Bruyne, MLG aqui, botar 3 mates aqui com 2, com 2 centro-avantes ali, astileiro tá de preferência, 2 astileiro ali na frente e ali eu tenho um Rashford e tenho também o Mbappé então galera, vamos mostrar mais outras aqui a próxima é essa aqui uma 4-2-2-2 com MLE e com MLD vamos mudar aqui o De Bruyne o Palmer acho que joga nessa posição aqui para quem tem o Palmer, quem tem o Davi Silva Davi Silva não esqueci o nome do jogador agora galera mas essa formação aqui também já usei muito aí ó, agora ficou um 4-1-3-2 aí se, vamos para a próxima aqui você pode ver, vamos mudar aqui as peças aqui deixar aqui um losango aqui no meio e tá com o falso 9 também ela funciona bem eu já joguei e com o mate ali né, que é o Neymar deixei aqui já parecido com aquela outra também você pode jogar com 2 mate, com MLG com 2 MLG como você preferir e bota aqui ó o Neymar de falso 9 se você quiser vai mexendo as peças aqui ó e deixa aqui esse quinteto ali na frente muito bom, muito boa a formação também para quem joga no contra-ataque contra-ataque rápido ela funciona legal galera então vamos mexer mais aqui as peças aqui vamos voltar aqui o Camavinga trazer o Neymar aqui também tirar de falso 9 deixa aqui ó deixa ele de falso 9 vamos deixar aqui o Palmer vem aqui com 2 MLG mais recuados encostados um pouco mais na zaga adiantar mais um pouco nossos atacantes aqui bota ele de meio atacante aqui o Palmer olha e essa formação 4, 2, 1, 3 também é muito boa galera é ótima para quem joga no contra-ataque contra-ataque rápido mas se você quiser usar em outras funções aí que você joga o poste de bola né vocês podem estar usando eu não sei fora a chave não funciona quase ninguém joga nessa função também então vou mexer as peças aqui de novo vou trazer aqui ó você pode jogar o Mbappé de falso 9 deixar o Rashford centroavante como sempre ali trazer ó o MLG e uma 5, 2, 1, 2 pode ser também se você preferir ou trazer o Camavinga e deixar de volante ali mesmo encostado no MLG que é o o o De Bruyne aqui ó trazendo o Palmer essa daqui também funciona muito bem essa formação galera com dois mates ali e dois centroavantes ou um SA se você preferir trazendo ali o Mbappé mais para dentro que ele né são dois atacantes muito rápidos que eu tenho ali na frente como você pode ver né de preferência se você gosta de jogar com dois centroavantes rápidos como é o Rashford e o Mbappé eu gosto muito de jogar com eles dois eles são rápidos fortes o Mbappé é um pouco mais forte mas o Rashford também é muito rápido bota na frente é difícil pegar e tem essa outra formação aqui uma né vou trazer o Camavinga mais pra cá vou deixar com três zagueiros aqui atrás ó quem gosta de jogar assim também ela funciona muito bem para contra-ataque contra-ataque rápido vocês podem botar com dois volantes com um MLG um volante se preferir tá ó tá aí fica uma três dois três dois dá pra jogar contra-ataque contra-ataque rápido se você preferir pode provar aí também testar aliás no posse de bola já não sei porque eu nunca joguei em posse de bola só jogo contra-ataque ou contra-ataque rápido vou mexer as peças aqui de novo vou mostrar a outra pra vocês informações boas pra vocês testarem aí no contra-ataque contra-ataque rápido vou fechar aqui o meio com três aqui de novo deixa eu trazer aqui olha essa daqui também ela é conhecida e tem no jogo já padrão também mas aí você pode preferir deixar o MLG ou dois mates ou trazer os dois pro fundo deixar só um mate dois SA ou um ponto a direita ou um ponto a esquerda como você preferir mas também essa é muito boa pra esse modo de jogo que é contra-ataque contra-ataque rápido vamos mexer aqui de novo umas ideias aqui de formação que eu já testei que eu achei muito boa vou botar o resto aqui então galera é então se você ainda não deixou o like pode deixar o like no vídeo se inscreve no canal assim vocês vão estar me ajudando a bater uma metinha do canal tem essa aqui 4,2,3,1 que foi pra 4,1,4,1 com dois mates um MLG e um MLD pra quem gosta de jogar também no contra-ataque essa também é muito boa é ótima eu recomendo porque aqui você vai ter um ganho aqui no meio de campo também deixa eu trazer um vai pra cá qual era a outra tentando lembrar aqui agora a outra formação não, peraí vou trazer aqui vou trazer não, mas não joga aqui vou trazer o debruim mais pro fundo o palma mais pro fundo e vocês podem fechar aqui o meio de campo aqui com 3 ó e botar os dois sem travança aqui uma mais avançada se você preferir um SA também aqui ó essa também é muito boa tá é meio parecido com aquela de agora com o Los Angeles mas é um pouco diferente tá mais perto ali os três juntinho você pode alinhar eles aqui ó a melhor coisa que a Konami já fez deixa aí galerinha nos comentários foi ter feito esse desse jeito agora essa opção de poder mexer nas peças assim igual era no Playstation 2 você mexer ali no controle mas é diferente né com o dedo na digital mas você pode estar alterando da sua maneira e fazer a sua cara do seu jeito a sua formação eu achei muito legal melhor coisa que já aconteceu no jogo nos últimos anos aí aí tem essa tradicional né 4 1 1 4 4 2 4 se você preferir ou essa 5 1 4 aqui também mas sem o zagueiro né aqui eu errei aqui porque ele ficou de zagueiro mas pode botar o volante tá vou mexer aqui desculpa galera tô comendo comigo sono aqui tô gravando aqui tá tarde aí a aí que a gente vai trazer aqui ó todas as peças aqui pra cá e com 5 zagueiros você pode jogar também essa também é ótima dois mates você tira o mlg ali e bota o palmeiro de mate aqui ó e dois centravantes você pode botar um sa ali um falso 9 ó como eu fiz aqui com o bapê né fica a seu critério a sua preferência da maneira que você achar melhor ó galera essa formação aqui ela é muito boa se você quiser pode provar e testar e se não prestar você pode voltar aqui também nos comentários desde que você jogue no contra-ataque e contra-ataque rápido você pode voltar aqui no vídeo e falar ah não funcionou ah essa formação não presta não sei você pode vir aqui e comentar qualquer coisa se você quiser tá aí ó 5212 essa formação também é muito boa pra contra-ataque contra-ataque rápido e deixa eu ver se tem mais outra formação que eu tô lembrando agora no momento eu acho que é só isso mesmo galera então galera esse foi o vídeo se você gostou já deixa o like se inscreva no canal ativa o sininho de notificação e assim vamos bater juntos a meta aí do canal de mil inscritos e me ajudar a monetizar esse canal pra trazer mais conteúdos pra vocês como esse e muito mais do nosso game querido que é o eFood.com então muito obrigado até a próxima e aí e aí Tchau, tchau.